E você ligou o modo, tô nem aí de novo Acho é pouco pra mim que aceita você Depois que já pisou que pra cidade toda já me humilhou Aproveita, é a última vez Que vai fazer o mal que já fez Eis, pode sumir, pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode dourar Não vai entrar E pode sumir Pode sumir Vou ficar bem, mas depois não vem Pedindo pra voltar, pode implorar Não vai entrar Dá minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar Dá minha vida de novo pra me bagunçar Depois que eu me arrumar E pode sumir E pode sumir E pode sumir E pode sumir E vai entrar